Moreno, me convidou para dançar um short Beijou meu cabelo, cheirou meu cancote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito, ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forrozeei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito é de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeiro assim eu vou me apaixonar Moreno, me convidou para dançar um short Beijou meu cabelo, cheirou meu cancote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito, ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forrozeei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito é de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeiro assim eu vou me apaixonar